Na lista dos convocados por Tite para a Copa do Mundo, havia um nome pouco conhecido pelos torcedores brasileiros. Apesar de ser hoje um dos principais nomes da Premier League, onde defende o Arsenal que lidera o campeonato inglês, Gabriel Martinelli não é um nome famoso no futebol brasileiro não. Mas quem é Gabriel Martinelli? Por onde é que ele já jogou? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Lembrando rapaziada que agora o nosso canal aqui tem uma vitrine lá na loja da Centauro, onde você pode comprar sua camiseta, sua chuteira, enfim, vários artigos esportivos utilizando o nosso cupom FUTFLIX10 e você ganha 10% de desconto em todo o site, beleza? Assim você apoia o canal e também, é claro, coloca aquela peita de respeito do seu time. Quer comprar a camisa do Arsenal, onde o Martinelli joga? A camisa da seleção para torcer pelo Brasil? Então corre lá e usa o cupom FUTFLIX10, garante 10% de desconto e ajuda o nosso trabalho aqui também, beleza? Agora, chega de conversa aí, vamos lá falar do Martinelli. Gabriel Teodoro Martinelli Silva, mais conhecido apenas como Martinelli, nasceu em Guarulhos em junho de 2001. Poucos sabem, mas o Gabriel Martinelli, que hoje é craque do Arsenal, começou a sua carreira nas categorias de base do Corinthians. Começou no futsal, logo aos 6 anos de idade. Vindo de uma família pobre, o Gabriel procurou, como muitos, uma saída através da bola. O talento era inegável no menino. Aos 10 anos, passou a jogar futebol de campo e poderia ter continuado no timão, tá? Tinha condição e talento para isso, mas sua família optou por uma mudança e ele deixou o Corinthians para jogar pelo Ituano. A mudança veio por conta da aposentadoria dos seus pais, que resolveram tentar uma vida mais tranquila no interior de São Paulo. Para Gabriel, deixar o Corinthians era difícil, afinal, ele estava em busca do seu sonho de ser jogador profissional de futebol. E quem não quer jogar em um time grande como o alvinegro paulista, não é verdade? Chorou, sofreu, mas no final precisou aceitar a decisão dos pais. Precisou confiar também, né? No Ituano, ele conheceu e fez amizade com o nome conhecido pelos brasileiros. Juninho Paulista, que na época era presidente do Ituano e hoje é coordenador da seleção brasileira. Juninho viu talento e potencial no garoto e fez questão de contar com ele no time de base. Em novembro de 2017, ele assinou seu primeiro contrato profissional com a equipe de Itu e estreou na equipe em 2018. No Paulistão de 2019, Martinelli marcou seis gols durante a competição e ajudou a equipe de Itu a chegar às quartas de final. O jovem foi eleito à revelação do campeonato estadual e integrou a seleção do torneio. A vida do atacante mudou completamente depois disso. Gabriel Martinelli ficou no Ituano de 2015 até 2019. Em Itu, foram 94 jogos, 65 gols marcados. No profissional, o Martinelli somou 31 jogos, 10 gols e 6 assistências. Parece até que foi um caminho fácil, não é mesmo? Nada disso, viu? O Gabriel Martinelli chamava atenção no Ituano e antes de ser revelação do Paulista ou de assinar com o Arsenal, ele foi sondado por grandes clubes como o Manchester United, Barcelona, Real Madrid e muitos outros. Ele foi até para um período de testes lá no Manchester United e adivinha só? Foi reprovado. Pois é, nesse período ele até fez amizade com um craque do Manchester United, Paul Pogba. Ainda passou por um período de teste na La Masia, que é a famosa categoria de base lá do Barcelona. Quis o destino que o Gabriel esperasse e assinasse então com o Arsenal. E no clube londrino, o sucesso foi quase que imediato. Hoje consolidado como um dos principais nomes do Arsenal e também da Premier League, Gabriel Martinelli merece sim estar na lista do técnico Tite. Ele está jogando muita bola na Inglaterra, vive um momento mágico, coroado com a convocação para a Copa do Mundo. É um dos principais jogadores do time e o Arsenal está liderando a Premier League, tá? Um menino pobre de Guarulhos que realizou o sonho de ser jogador. Hoje, com 21 anos, vai disputar sua primeira Copa do Mundo. Que o Hexa venha e que ele continue sonhando em conquistar cada vez mais com a seleção brasileira. Parabéns, Gabriel Martinelli! Mas e você? Gostou da convocação do Gabriel Martinelli? Você sabia da história dele? Sabia que ele tinha passado pelo Corinthians? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também do like no vídeo. Quanto a mim, fico por aqui. A gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!